Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista, tudo certo com vocês pessoal? No vídeo anterior vocês acompanharam uma prestação de serviço e nesse serviço surgiu um problema nesse ponto aqui ó da parede a sonda ia mas não chegava na outra caixa de passagem que eu precisava coloquei a sonda nessa caixa e ia interligando a uma outra caixa de passagem do qual eu ia trazer os cabos alimentação, fazer as passagens dos cabos, porém pessoal surgiu um imprevisto que a mangueira rompeu dentro da estrutura da parede então eu colocava a sonda, a sonda ia toda para dentro da alvenaria mas não chegava na caixa de passagem que eu precisava nesse vídeo vocês vão acompanhar a forma que eu utilizei para resolver esse imprevisto dentro da prestação Optei por fazer a infraestrutura dessa forma porque essa parede aqui do qual aconteceu o problema ela é a parede que dá externamente também com a edificação do prédio caso ocorresse algum problema aqui do bloco romper esse rompimento ia dar vazão na parte externa do prédio e aqui é o terceiro andar então seria muito difícil de consertar, então eu preferi por segurança não quebrar esse ponto do qual o conduíte rompeu e fazer na canaleta e também quebrar apenas aquele pedaço que vocês vão acompanhar na sequência aqui eu desci, quebrei ali e desci ali para aquela caixa 2x4 porque desse ponto aí eu vou trazer os cabos até essa caixa ali também eu vou aproveitar para instalar outros pontos de tomada e dali agora eu vou sair daquela caixa 2x4 ali eu vou sair com a canaleta pelo rodapé mesmo e vou ir até naquela outra caixa onde ali vai ser instalado o 3x4 com tomada essa parede ela vai ser pintada por que que eu não a terminei de quebrar até aquele ponto lá pessoal? por causa que aqui é um prédio, um edifício esse edifício ele é sem esqueleto, ele é estrutural então o máximo que eu pude foi cortar aqui embutir a mangueira, daqui a pouco eu já vou embutir, vou dar uns pontos ali dar o acabamento, chumbar a caixinha tá ficando? ali eu passei gesso, chumbei a caixinha depois o pintor vai dar um acabamento aí com a massa corrida e pintar aí a caixinha, tá no jeito estiquei aqui a canaleta pra gente fazer a medição e ali tá passando um pouco da caixinha então eu vou cortar alguns centímetros aqui eu passo essa chave de fenda na parte interna dela e vou pressionando pra cola pegar melhor aqui eu estou colocando pessoal, uma segunda canaleta por que isso? porque vai passar aqui 5 cabos 2 cabos de fase neutro para o ponto de tomada e 3 cabos que vai ser o retorno e também os 2 paralelos então 3 e 2, 5 cabos o recado também pessoal existe canaletas uma canaleta só que equivale a esse espaço eu até olhei lá mas o valor dobrava quase triplicava aí eu preferi trazer dessa forma e eu mesmo montar aqui no local aqui eu vou tirando a fita dupla face e travando já aqui nessa ponta eu deixei dessa forma porque eu vou ter que subir com as canaletas para a caixinha o cabo vem contorna e passa bom galera já cheguei lá naquela caixa com as duas canaletas interligando as duas caixas e pessoal já passei os cabos como não tem sistema de aterramento eu não trouxe o cabo de proteção porque a edificação que não tem sistema de aterramento ainda tá e para fazer depende não somente de morador mas depende de todo o condomínio então ainda está atrasado aí então fase neutro circuito monofase 127 volts esse é o circuito de tomada e aqui eu tenho dois cabos paralelos e aqui o condutor de retorno agora vocês vão acompanhar na teoria e na prática a instalação dos interruptores paralelos como eu vou fazer vai ficar um aqui nesse ponto e o outro naquele ponto ali do lado da cabeceira da cama e aí e aí e aí e aí